A prefeitura, ela gasta do seu orçamento 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. Desse total, são ressarcidos 200 milhões pelo governo federal. Nós precisamos da ajuda da bancada estadual, da bancada federal, e eu estou fazendo aqui o registro desses investimentos, para que a população possa saber quem efetivamente fala e quem efetivamente faz. 20 milhões de reais que vão reestruturar as quatro policlínicas, oito UBSs e também construir um sonho de muito tempo, que é a nova base do SAMU. Eu destinei várias emendas para a saúde. Uma delas foi esta aqui, no valor de um milhão e meio, para que nós possamos dotar esses quatro laboratórios distritais de bons equipamentos. Quanto mais tiver uma atenção primária, uma boa infraestrutura, funcionando com qualidade, sendo resolutiva, quem sai ganhando é a população.